Oi gente, eu sou a Cíntia e vocês estão no canal Decorando e Reciclando. O vídeo de hoje é um tema que vocês adoram, ideias com tampinhas de garrafa pet. E eu vou fazer duas ideias e para vocês ainda terem mais ideias, a Nay Dias vai também fazer duas ideias lá no canal dela. Então se você ainda não conhece o canal da Nay, corre lá para conhecer assim que você acabar de assistir esse vídeo aqui. E chegando lá no canal da Nay, deixa a hashtag Vindo Decorando. E se você é novo por aqui, acabou de chegar lá do canal dela, seja muito bem-vindo. Dá uma olhada aí e vê se você curte o nosso canal, aproveita e se inscreve para não perder mais nada que acontece por aqui. Vamos lá? Vamos ao DIY? E para a primeira ideia, a gente vai precisar de uma tampinha e esses anéis aí, você escolhe as cores que você achar mais legal e vai juntando. Eu estou usando aqui uma tampinha pintada de laranja, porque eu não tinha mais tampinha laranja, mas você pode usar a tampinha da cor que você quiser. E é só dar uma amassadinha aí no anelzinho e uma das pontas para criar as pétalas. E vamos colar tudo com cola quente. Amassa a ponta e vai ajustando aí as pétalas. Faz uma camada. E eu resolvi colocar uma coisinha em cima para poder dar um destaque. Um anelzinho branco. E é só colar também. E agora vamos vir com uma segunda camada aqui. E eu resolvi colocar azul, mas você pode também usar tudo da mesma cor se você quiser. Eu quis fazer com duas cores para ficar alegre. E é da mesma forma, só que você vai colar agora intercalado entre uma pétala e outra. E aqui, usando uma tesourinha de ponta fina, a gente vai fazer um buraquinho, que é para passar um palito de churrasco. Só que antes disso, vamos dar uma encapada nele aqui. E eu estou usando fita floral, mas você pode pintar também, se você preferir. Pinta de verde e vai ficar também bem legal. Depois de encapadinha, é só colocar aí. Agora, com uma tampinha de amaciante, é só dar um furo no meio e colocar a florzinha. E está pronto. Eu, para fixar a florzinha, eu coloquei um pouquinho de cola quente. Tanto na parte do pezinho, quanto na parte de cima. E aí está um porta-recado super fofo. Para você colocar na mesa de escritório, na sua mesa da escola. Onde você preferir, até mesmo na cozinha. Como um imã de geladeira, você também pode prender recados. E fica bem legal. Para a segunda ideia, vocês vão precisar de um CD. O que eu estou usando aqui é a tampinha de um CD. Quando a gente compra aquele pack inteiro. Então tem o transparente preto. Mas você pode usar também só o CD. E vamos passar cola por todo ele. Então não tem problema, tá? Se for um CD, você quiser pintar antes de branco. Para não dar defeito na decupagem. Dá uma molhadinha no dedo aí com a cola. E tira as duas películas de guardanapo. E deixa só uma. Vem com um saquinho. Eu já ensinei isso aqui no canal. E alisa com a parte que você tirou do guardanapo. Alisa bem. Estica tudo aí. Depois de seco, a gente vai passar aqui uma lixa de unha. Para acertar toda a borda. Tirar todo o excesso de guardanapo. Conta para mim o que vocês acharam da decupagem no fundo preto. Eu poderia também ter pintado de branco. Mas eu queria um efeito assim mais escuro. E agora aqui usando tampinhas pretas. Eu pintei também a parte de cima. Vamos colocar aí os palitos de churrasco também pintados de preto. Coloque em todas elas. E como a gente vai fazer um relógio, você vai precisar de 12. Então, depois que elas estiverem todas aí certinhas, você vai medir e cortar tudo do mesmo tamanho. E vamos usar aqui essa tinta óleo que é da Acrylex dourada. Eu passo ela no dedo e ela dá esse efeito aí. Vou fazer em todas as tampinhas. E vou colar um EVA atrás. Para ficar com acabamento legal. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais. Aproveita e segue a gente por lá. Que eu estou sempre interagindo com vocês. Corta tudo aí. Faz isso em todas as tampinhas. E eu comprei aqui esses números. Para fazer relógio mesmo. Então, ele vem a quantidade certinha. E é só destacar e montar. É bem fácil de colar. Eu usei a cola quente para esse trabalho. Agora, você vai fixar na parte de cima o 12. E eu deixei maior o 12, o 3, o 6 e o 9. Ele está um dedinho maior que os outros. Para ter o efeito que eu queria no relógio. Então, dá uma colada e pega um pedacinho de EVA. E prende aí para ficar com acabamento legal. Eu sempre uso essa técnica de prender as pontas. Depois, eu prendo o 12 e o 6. Depois, o 3 e o 9. Para depois encaixar os outros números. Porque eu acho que fica mais fácil de dividir. Sem ter que ficar usando régua. Mas, você pode também dividir na régua. Depois de tudo colado, ele vai ficar assim. Bem legal. Eu acho que fica bem interessante. E é só colar todos os outros números. Aí. Cada um no seu lugar. E se você já está gostando dessa ideia. Deixe esse like aqui azul para a gente. Agora, para dar um efeito mais incrível. Assim que eu achei muito legal. Eu coloquei essa peça transparente. Mas, se você não tiver. Não tem problema. Você pode passar um verniz. E vamos montar a máquina do relógio. Da maneira que for a máquina. Porque cada um tem uma maneira de montar. Algumas não vêm com essa pecinha. Mas, é basicamente isso. Você prende a máquina do relógio. E depois, coloca os ponteiros. Sempre deixando a máquina viradinha. Para o lado certo. Para ela poder marcar a hora certinha. E essa máquina já tem a parte de pendurar. Então, dá para saber que é o 12. Virado para cima ali. A parte de pendurar. E a gente encaixa agora os ponteiros. Colocando o primeiro da hora. Depois o dos minutos. E por último, dos segundos. E está pronto o relógio. O que vocês acharam dessa ideia? Deixa aqui para mim nos comentários a sua ideia favorita. E se você chegou aqui até agora. Deixa aqui para mim um relógio de emoji. E eu vou saber que você acompanhou a gente até o final do vídeo. Deixa aqui ideias para mim com tampinha. Já que vocês gostam tanto. E passa lá, gente. Passa no canal da Nay. Para ver as ideias que ela fez por lá. Que ela também faz coisas incríveis com reciclagem. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!